o alô galera do canal mais uma vez aqui tudo tá né agora de noite depois das 10 horas de noite tô jogando informação aqui para vocês em só eu mesmo então tô aqui com mais um flyer original mais uma vez gente pelo amor de Deus vai dizer a invenção cara imprimir não é gente olha aqui o papel tudo original gente pelo amor de Deus tá bom enfim você que não é ainda inscrito se inscreve para receber essas notificações aí para você ficar ligado no que que tá acontecendo aqui as novidades eu sempre digo quer ver o mesmo do mesmo tem vários canais aí por tudo quanto é lugar então tô aqui com mais um flyer original da Z100 New York tá bom então top 100 de também de 1988 e a gente vai fazer uma comparação aqui do que que tava rolando lá e o que que tá rolando aqui e para completar para ficar mais legal ainda essa postagem olha aqui que eu trago para vocês aqui o bottom original original o pin né sei o botão não sei da Z100 New York também né gente mandou fazer ai Jesus são tantos comentários bobos e vou nem falar mas enfim tá Z100 da de Nova York tá rádio famosíssima de lá então assim para brilhantar ainda mais essa postagem aqui eu trago para vocês o botão original tá bom e vamos para o top 100 da Z100 tá bom e aí a gente dá até para comparar o que eu acabei de postar só vocês olharem o top 95 da power 95 de Nova York então vamos lá então tá aqui ó o top 100 oficial de 1988 então vamos lá vamos seguir na sétima posição Out of the Blue de novo Debbie Gibson tá bom na décima sexta posição Spring Love do Steve B E aí lembrando hein gente isso aqui é 1988 tá top 100 bom aqui não tinha mais nada de freestyle tá a gente só tá falando de freestyle tem outras coisas aqui uns pop dance aqui até DJ Fede Super Sonic mas enfim vamos nos concentrar aí aqui ó se vocês viram aí se vocês acabaram de ver o top 95 da Power 95 também tinha tava batendo mais ou menos com o que tava rolando aqui também na Z100 então eu tenho aqui Saint Sorry da Denise Lopes na quadragésima terceira posição aí aqui ó também mesma coisa lá da Power 95 Information Society com What's On Your Mind Safari Boyle então legal aqui que eles trazem o a siglazinha da da gravadora né sei se vocês perceberam aqui TB de Tommy Boyle aqui é Mercury né acho que é cutting cutting e Mercury não sei tá bom aí aqui já aparece outra música do Steve B Dreaming of Love ó LMR tá vendo na tô esquecendo de falar a posição só na septuagésima terceira posição na septuagésima terceira posição Dreaming of Love CB vamos ver se tem mais alguma coisa opa na octagésima sexta posição Because of You do The Cover Girls ó o trigrama aqui ó da Fever Records tá bom e a gente vai descendo vai descendo aí na última posição na centésima posição Say It's Gonna Rain do Will To Power ó epic tá vendo tá bom então tá aqui pra vocês ó Z100 o flyer original tá original gente original aqui é tudo original mas enfim vamos lá Z100 100 da rádio da rádio de Nova York tá bom trazendo o top 100 de 1988 tá bom show hein então como eu sempre digo você que é colecionador verdadeiro de freestyle eu acho que você tem que ter esse tipo de coisa aqui porque a história viva daquilo que a gente toca daquilo que a gente fala quando a gente fala a gente tem que ter a gente tem que ter bagagem a gente tem que estar sabendo do que que tá falando tá bom e copiar informação do Google é uma coisa agora você tem a informação aqui na mão é outra coisa tá bom um abraço aí pra vocês e fui e aí e aí e aí